Sabes qual é a novidade mais quente? Sabes qual é a novidade? Sabes qual é a novidade? As suas tardes de sábado jamais serão as mesmas. Sábado Total, com Peter de Master. Um programa em direto e na nossa estreia traremos vários convidados especiais. Bem-vindos à rubrica Infância das Celebridades. Jogos e desafios com celebridades, bastante entretenimento, reportagens e muita boa música. E se quiser ser a estrela total, participe dos nossos concursos e ganhe valiosos prémios. Sábado, 3 de Agosto, das 16h às 17h30 eu entro em sua casa. Prepare o seu lugar em frente à TV, porque isto só vai dar em Sábado Total.